Pessoal, estamos chegando em Rolândia, vindo de Arapongas. Aqui é a BR-369, Avenida Presidente Vargas. Olhem só como que está movimentada nesta quarta-feira, 11h33 da manhã. O sinal abriu, fechou e eu estou aqui ainda. É assim. Aqui do meu lado esquerdo, GB Motos. E do lado direito, Atacadão, duas rodas. Já levei minha moto nas duas oficinas, tanto a do GB como a da duas rodas. Por aí vocês veem como são boas essas oficinas. Quando é para eu passar, fecha rápido. Quando é para os outros, demora. Quer ver que vai fechar só porque eu estou passando? Aqui é a trincheira que não deu certo. O Denit, com a prefeitura da época, fizeram um projeto horrível. Os caminhões passam ali raspando nos barrancos. Nunca vi uma coisa igual. Já teve um monte de carreta que enroscou aí, viu, Denit? Por que que trouxeram esse projeto tão horrível para a Rolândia? As outras cidades... Olha aí, ó. Essa carreta aí, ó. Como é que sofre, pá? As outras cidades têm trincheiras que passam duas carretas, uma do lado da outra. A nossa aqui, caminhão trucado, tem que passar bem devagarzinho, senão vai raspando no barranco. Então, pelo amor de Deus, né? Os deputados aí da região, por que que não olharam isso há tempo e trouxeram um projeto bom para essa trincheira? E aqui, oficina do jacaré, agora fizeram escoamento das águas da chuva aí. Vamos ver se vai dar certo. Fechou a farina, farina, fechou o sinarreiro, parra, 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 farina, senão é perigoso. Estou imitando alemão, que em Rolândia tem muito alemão. O alemão que eu gosto de imitar era o trovão, parecido trovão. Ernestinho, fala, se é rui pra mim, Ernestinho. Esse caminhão que você está comprando, Ernestinho, está com o motor fundindo, 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 Ernestinho. Esse é o trovão, de saudosa memória, virou lenda em Rolândia. Um abraço para a família do trovão. Pichel, Paulo Pichel, Ernestinho. Um abraço também para os Frager, para os Maisen, para os Becker. Tem um alemão que eu gosto muito, o Sr. Gilberto, lá de São Rafael. O nome dele é complicado, Gilberto Woffers. Gilberto Woffers, muito amigo meu, mas eu não sei falar o sobrenome dele. E lá no Sr. Rafael, nós temos o Sr. Frager também, que é uma lenda, hein? Ei, Sr. Frager, gosto muito, muito, muito do Sr. Frager. Família toda, Frager. E tem também o Schauf. Sempre fui amigo da família Schauf. O principal deles, que eu era muito amigo, era o Nicolau Schauf. Tudo que eu falava para ele, ele ria. E eu respondia assim, ei, Sr. Nicolau. Ei, Nicolau, mas queria ser rico igual você, viu? Rico ria à toa, aí que ele ria mais ainda. Ei, Nicolau. Faz falta, hein? Faz falta. Alemão bom, hein? Ambientarista, agricultor. Um abraço para a família Schauf. E aqui o calçadão, que eu já filmei mais de um milhão de vezes. E não custa filmar com chuva agora, né? Com o povo passando, com o guarda-chuva. Tudo bem agasalhado. Ali, ó, guarda-chuva. Ó, eu assisti um filme que tinha essa empresa aí, FedEx. É aquele avião que caiu, chamado Onáufrago. O avião estava transportando mercadorias do FedEx. Alguém se lembra do Onáufrago? Só eu que lembro. Puxa, eu sou antigo, hein? Ali tem uma mãe com criança. Muito perigoso, Farina. Vai com cuidado, Farina. Não corra, não, que está chovendo. Está tudo muito liso. Olha que romântico. Todo mundo de guarda-chuva, bem agasalhado. Todo mundo com fome, indo para casa, almoçar, né? E eu também estou indo para casa, almoçar. Rolândia é sempre a última cidade do Paraná a conseguir alguma coisa. O estacionamento aqui no centro de Rolândia não é cobrado. Então, os comerciantes, comerciários, bancários, um monte de gente que trabalha aqui vem, de manhã estaciona o carro e os clientes das lojas têm que parar lá. Eu ia falar um palavrão, parar lá longe, porque não tem lugar para estacionar. E Rolândia sempre é a última. Por que Carapongas, Camberra, Londrina cobra? E aí você acha vaga, porque é pago, né? Mas aqui em Rolândia nem pago, nem de graça. Você não acha. Tem que andar a pé na chuva, no sol. É Rolândia! Eu amo Rolândia, mas tem que arrumar essa cidade. Muita coisa, hein? Autoescola Rolândia. A chuva aumentou. Agora eu vou para casa. A dona Neuzi deve ter feito uma comidinha gostosa. Hoje nós vamos comer linguiça cachorro-quente do açougue central. A melhor linguiça cachorro-quente do mundo é do açougue central, com carne de porco. Hum, que delícia! Vai bem com arroz, feijão, vai bem com pão, seu sanduíche. Açougue central. Temos também outras mercadorias famosas. Linguiça brumenau, mortadela esplendor. Temos o queijo de porco. Temos o Eisbem, Kessler, salsicha. A salsicha que eles fabricam é única no mundo inteiro. Muito saborosa. Obedecendo às receitas antigas dos alemães. Mas alemães mesmo. Não é importado, não. Alemão da Alemanha mesmo. Alemão, alemão mesmo. O Sr. Orlando Metzger trouxe uma receita da Alemanha. Ele passou para os filhos. Você já experimentou a salsicha do açougue central? Não? Então corre lá, compra e experimenta. É a melhor do mundo. Receita alemão. Alemã. E aqui o ginásio de esportes que está sendo reformado. Olha só. Não sei não se vai entregar nesse mandato, hein? Parece que vai ficar um pedaço para o outro mandato. Agora nos últimos meses aí do ano estão acelerando as obras aí. Pintura, muito buraco aqui em volta, terra, marro. Vamos ver se conseguimos inaugurar ainda este ano. Pessoal, estamos encerrando este vídeo. Se alguém gostar por qualquer motivo, compartilhe, me ajude. O canal tem bastante inscritos, mas tem poucas visualizações. Talvez o conteúdo não está grande coisa, mas a gente faz o que pode, né? 68 anos, vamos fazer agora dia 11 de julho. Viu? E então é por esse motivo, né? A espoleta está meia fraca. A espoleta fraca. A espoleta fraca.